Pessoal, informativo 1.100 do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito processual penal por meio do HC 214.070, aderido ao agravo regimental de Minas Gerais. Ipsis literis, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, viola o princípio da proporcionalidade à tentativa de compatibilizar prisão preventiva com a imposição de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto, traduzindo o julgado, não se mantém em prisão preventiva quando a pessoa é condenada ao regime semiaberto ou aberto. E aqui nós vamos fazer primeiro uma pequena viagem ao redor das espécies de prisão do Brasil para que depois você consiga entender por que que não há sentido em manter prisão preventiva para quem está no semiaberto ou aberto. Bom, hoje, atualmente, nós temos três tipos de prisão no Brasil. Nós temos a prisão civil, a prisão penal e a prisão processual penal. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, a prisão do falido e a prisão civil do depositário infiel. Essas espécies, elas não estão mais à disposição. A prisão do falido porque foi retirada expressamente da legislação por incompatibilidade e a prisão do depositário infiel porque não foi declarada convencional em relação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos que tem o status de norma supra-legal. E aí você vai dizer para mim, bom, mas o depositário infiel, ele pode sofrer a prisão civil no Brasil porque a Constituição manda. Porém, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos é norma supra-legal. Então, nós temos a Constituição aqui em cima, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos aqui e aqui nós temos o Código Civil. O que há entre a Constituição e o Código Civil? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E a isso nós damos o nome de efeito paralisante. Por quê? Porque a Constituição manda, a Convenção desmanda e a lei não acessa o comando constitucional. Tá legal? Isso é muito polêmico, tá? Porque, segundo a teoria da norma jurídica, a Convenção teria que ter verticalidade, inclusive sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Mas o Brasil adotou a tese da supra-legalidade em termos de Tratado Internacional de Direitos Humanos graças ao voto e à inteligência da decisão do ministro Gilmar Mendes e, consequentemente, do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, hoje o que nós temos é a prisão civil do devedor de alimentos, a prisão penal e a prisão processual penal. Vamos à questão da prisão preventiva correlata ao regime aberto e semiaberto. A prisão penal é uma prisão de natureza material, também chamada de prisão ad penum. Ad penum porque vem do latim. Ela é resultado de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado. Atenção, não se aplica mais o regime de execução provisória da pena no Brasil, seja para a pena privativa de liberdade, seja para a pena restritiva do direito. Pena no Brasil só começa quando há o trânsito em julgado, ponto final. Essa decisão foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão processual, ela pode ter caráter pré-cautelar ou cautelar. A sua natureza é formal e ela é pré-cautelar quando se dá em situação de flagrante, uma vez que nós ainda não temos indícios suficientes de autoria e materialidade para decretar outra prisão, mas nós temos um senso de urgência que justifica a prisão em flagrante, inclusive qualquer pessoa do povo pode decretá-la, ou cautelar quando nós temos uma dúvida razoável sobre a autoria e uma certeza, ou seja, um fundamento razoável sobre a materialidade. Eu tenho uma certeza sobre a materialidade, eu tenho uma dúvida razoável sobre a autoria, logo eu consigo acessar essa prisão formal de caráter cautelar, não é de caráter pré-cautelar. Prisão cautelar é a prisão preventiva e temporária, prisão pré-cautelar é a prisão em flagrante. Bom, a prisão temporária, ela vai se desenvolver somente no curso da investigação policial, ou seja, na primeira etapa da persecução penal, e ela pode ter um prazo de 5 ou de 30 dias. 5 dias para crimes comuns, 30 dias para crimes hediondos ou equiparados. Quais são os equiparados hediondos? TTT, tráfico, tortura e terrorismo, beleza? Esses prazos são igualmente prorrogáveis, ou seja, 5 mais 5, ou 30 mais 30, mediante justificativa e excepcionalidade. Eu preciso comprovar que aquela pessoa precisa continuar em prisão temporária. Qual que é o fundamento da prisão temporária? é a ideia de que a instrução criminal só vai ocorrer com segurança se aquela pessoa se mantiver na prisão. E isso se dá porque a pessoa pode tentar fugir, pode tentar destruir provas. E lembre-se, é preciso indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, beleza? A prisão preventiva, por outro lado, pode ter natureza investigativa ou processual, o que significa que ela pode estar presente tanto na etapa primeira, que é a etapa de investigação criminal, como na etapa segunda, que é a etapa processual. E ela não tem prazo pré-definido, por quê? Além daqueles requisitos de instrução criminal, também é possível você decretar a prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva. O que isso significa? Risco de reiteração delitiva é risco de o cara voltar a fazer besteira, risco de o cara voltar a cometer crimes. Ele é um risco pra sociedade. Logo, eu preciso decretar essa prisão cautelar para proteger a sociedade. Atenção, isso aqui não é o tipo de coisa que você fala em abstrato, como eu tô falando. Eu tô explicando pra você, se daqui a um tempo você é juiz, você precisa explicar, você precisa fundamentar o porquê que aquele cara é perigoso. Não basta eu dizer assim, ah, esse cara praticou tráfico de drogas, logo ele é perigoso. Não, não dá, isso é uma justificativa em abstrato, isso não tem densidade. E se não tem densidade, você não pode restringir a liberdade das pessoas, porque restringir a liberdade é uma exceção, e se é uma exceção, é interpretado restritivamente. Pois bem, sendo prisão preventiva, não temos um prazo pré-definido, porque por opção legislativa, tá? Na verdade, basicamente é isso. A opção legislativa foi não colocar um prazo, e isso gera uma enorme polêmica, porque tem pessoas que ficam anos a fio com a pecha da prisão preventiva sobre si. Elas ficam presas preventivamente vários anos, diferentemente da prisão temporária, que tem um prazo pré-definido. Bom, se o fundamento da prisão preventiva é o risco de reiteração deletiva, Bom, se eu decreto a prisão preventiva porque aquele cara é perigoso para a sociedade, não tem sentido eu manter essa prisão preventiva se ele for condenado a semiaberto ou aberto. Lembre-se que o regime semiaberto é o regime de colônias agrícolas ou industriais, em que a pessoa trabalha, volta para a colônia, trabalha, volta para a colônia. Enquanto que o regime aberto é aquela pessoa que tem um regime de recolhimento doturno no estabelecimento, numa casa de albergado, por exemplo, e ela sai para trabalhar, sai para fazer cursos, ela tem um dia a dia relativamente normal, entre aspas, mas ela tem o recolhimento noturno. Tanto é que um dos critérios do regime aberto é o senso de responsabilidade. Você precisa ter um senso de autodisciplina, um senso de responsabilidade. Você precisa ter consciência de que você está voltando ou está em condições de se manter com a sociedade. Se o regime semiaberto e o regime aberto, embora de maneiras diferentes, tenham como pressupostos a possibilidade de a pessoa não ficar no estabelecimento prisional, consequentemente ela não é um risco. Se ela não é um risco para a sociedade, por que o cara vai continuar preso preventivamente? Entendeu? O cara preso preventivamente é um risco para a sociedade. Se ele é condenado por um semiaberto ou aberto, ele não é um risco, pelo menos não a ponto de ficar preso. Se ele não vai sofrer nem a prisão penal, por que ele vai continuar na prisão processual? Esse foi o raciocínio do STF para chegar à conclusão de que condenados a regime aberto ou semiaberto precisam ser automaticamente retirados da prisão preventiva. Tá legal, meu povo? Tchau, tchau. Até mais.